Adeus pra dizer jamais! O sol desse milho é chão de pago pelo resto da vida E agora o que eu tô à noite quando eu deita com a noite querida O que é isso? O que é? Fala o camarão que é tocar em um lixo Se eu for sentindo sem curar Não pense em mim, entende pelo menos uma vez criatura O que é? Fala pra mais! Não pense que eu fazia alguma coisa, mas eu não faço nada A luz do sol me entomou, então deixa a contínua fechada É que a televisão me deixou burro, muito burro demais E agora o que eu tenho dentro dessas balas, só é coisa demais O que é? O que é? É que a televisão me deixou burro, muito burro demais E agora eu vivo dentro dessas aulas junto dos animais O que é? O que é? O que é? Fala o camarão? O que é? 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 Obrigado.